Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícia. Estou com a senhora... seu nome? Ivaldete. Ivaldete do quê? Pires Lodo. Fale pra nós aqui do portal SB Notícia qual o desafio que você está encontrando, até porque a senhora, sua mãe, já foi levado pra São Paulo, seria isso? Isso, isso. Quando foi levado? Ela foi levado ontem, duas horas da tarde. Duas horas da tarde. Qual a idade dela? 64 anos. E o que que ela tem? Ela tem Covid. Covid. E por que foi transferido pra lá? Porque, segundo o que passaram aqui, foi a Cross que mandou pra lá. Tá, e geralmente quando a Cross fez isso, não teria que ter uma acompanhante já devido à idade dela? Se eu fiquei no isolamento com ela, eu acho que eu podia ir com ela fazer a internação, né? Tá. Mas só que está tendo um desafio muito grande aí, até porque você está falando que ela ainda não foi internada. Sim, ela precisa fazer a internação, que precisa dos documentos. É. E o kit higiene pra ela lá. E nesse momento não foi levado junto os documentos com ela? Não, não. Qual o motivo de não ter levado os documentos? Já que levou a paciente e não levaram os documentos junto? Porque já falaram da vaga, já conseguiram a vaga, já pegou e já levou. Mas sem levar documentos? Não, nem citaram documentos pra mim. Tá. E como você vê isso? E agora você conseguiu os documentos, só que não tem como se deslocar até lá? Isso. Essa é a questão, né? Isso. Olha, só eu quero um transporte pra mim ir lá, fazer a internação da minha mãe e ter a informação dela. E a assistente social da prefeitura de Santa Bárbara não pode resolver essa situação pra você? Já que você tem o documento verídico, ele tirar um xerox, mandar por e-mail, já que temos tecnologia hoje avançado e a inteligência do ser humano, né? Que poderia facilitar. Por que você tem que ir realmente até lá levar esse documento se a assistente social da rede pública de Santa Bárbara não pode dar essa mãozinha pra você? Ou por quê? Você chegou a procurar ela? Sim, sim, já cheguei sim. E o que ela falou? Vai conversar com a secretária da saúde pra ver se consegue o transporte pra mim, mas não tem data. Tá, quer dizer, você conversar com a secretária da saúde? Não, ela vai passar o caso pra secretária da saúde. Mas quando isso? Se o problema era pra ontem? Já que a senhora, sua mãe, foi quando? Ontem pra São Paulo? Foi ontem à tarde, a gente tá sem informação nenhuma. Tá. E a idade dela, só pra reforçar? 64 anos. 64 anos e está com covid? Isso. E ela não pode ser internada devido aos documentos que ficou em Santa Bárbara do Oeste? Sim, ela tá tendo cuidados, mas eu não tenho informação dela devido à internação não ser feita. E você já tentou ligar nesse local também pra ver o que eles poderiam falar pra você? Sim, eles não passam informação nenhuma que eles querem que eu vá lá fazer a internação. Mesmo você sendo da família? Sim. Eu perguntei, não tem como passar por WhatsApp? É. Não, tem que ver. Onde que está a tecnologia da saúde? Então, cadê a assistente social pra ver a dor dessa moça aqui, que a mãe dela está internada lá em São Paulo? Está à deriva praticamente, tá aguardando esses documentos chegarem em mãos até o local pra poder realmente ser internado. Já que o problema é rede assim, nacional sobre a saúde que está acontecendo e vem piorando mais, né? Mas fica aqui o registro aqui que assistente social de Santa Bárbara do Oeste ou secretária de saúde, que faz gentileza, ajude essa família aqui, tira mais essa dor aqui que está passando, porque não é fácil. Tudo por falta de documentação. Foi levado às pressas, como a moça mesmo me diz, né? E cadê a assistente social pra dar aquele feedback? O que mais que ela falou pra você em relação a isso? Se você procurou assistente social... Se a documentação daqui foi mandada lá, era pra estar tudo certo, mas a moça lá de São Paulo falou que lá o sistema é diferente daqui. O sistema é diferente, capital interior, né? É muito diferente. E agora, como você vê tudo isso aí? Você está aqui, a deriva aqui, está com os documentos da sua mãe, não tem um procedimento como mandar, ou se fosse alguma ambulância pra aquela região lá, que pudesse, ao menos, levar esses documentos, né? Mas geralmente, quando se trata de pessoas de uma certa idade, tem que ter um acompanhante. E por que você não estava? Porque eles não deixaram ele. Não deixaram você ir? Qual o motivo disso daí? Porque eles falaram que não podia, que eu já estava aí no médico e a enfermeira com ela. E eles não pediam pra você a documentação dela? Não. E o porquê disso daí? Nenhum momento, elas cadiram. E por que só na hora da situação lá? Se eu não tivesse ligado lá, atrás da minha mãe, eu não ia ter informação nenhuma nem disso. Então, sua mãe possa estar ainda, como se diz, aguardando aí a vaga pra ser internada, que na verdade não está internada, né? E aqui não tem... Eu não sei nada, como ela está lá, eu não sei. Sim, mas se é de Covid, Santa Bárbara não tem esse espaço físico pra tratar um paciente desta natureza? Então, na reportagem diz que estava zerado, que não tinha ninguém internado, né? Que tinha não sei quantas vagas. É. E por que se não tivesse ninguém internado, como que não trouxeram ela pra cá? Tá aí, vai aí um alerta aí pras autoridades aqui de Santa Bárbara do Oeste e pra esses 19 vereadores que possam ter ciência aí e levantar o porquê dessa moça estar passando por essa situação, sofrendo, enquanto a mãe está em São Paulo. Ela não pode ser realmente internada devido a essa documentação. Então, essa documentação, se você tirar uma foto, xerox, mandar por zap por alguém inteligente também, que queira ajudar, né? Possa facilitar a vida de todos, né? E qual o procedimento que você vê agora aí pra você? Não vejo saída. Não vê saída? Não vê saída. E você mora onde? Eu moro em americano. Minha mãe mora aqui em Santa Bárbara. Sua mãe mora em Santa Bárbara do Oeste. E tem um telefone pra contato, de repente alguém da Secretaria de Saúde tem a sensibilidade aí de ligar e ver pra poder ajudar. Qual o telefone? É 99201-3347. Tá aí, a reportagem do SB Notícia, ela tem o trabalho de ajudar a Prefeitura também. Não como crítica, mas mostrar a situação, né? E alertar, olha, tá acontecendo isso, isso. Às vezes, nem as autoridades sabem o que tá acontecendo. Às vezes, chega num local, mas não sai dali, né? Como você pode observar, aqui tem um movimento muito grande também no PS. Edson Mano tem viatura aí da Guarda Municipal, até pra não existir uma desinteligência entre os pacientes, quem está doente, né? E isso tá sendo geral, não é só a Santa Bárbara do Oeste também não, né? Mas, infelizmente, a tendência também é crescer esse problema do vírus, né? Mas, a senhora vai tentar novamente com alguém da Prefeitura falar? Vou, já vou tentar de novo conversar com a assistente social. E a assistente social, o que ela falou da primeira vez? Reforçando. Da hora que eu vim aqui, ela falou que ia conversar com a assistente social da saúde. Da saúde. Da saúde. E eu volto a falar com a senhora ainda pra ver o que foi definido, né? Até porque o documento tá aqui, em mãos. Era muito fácil mandar via e-mail, via WhatsApp. E o kit higiênico que eles pediram pra ela. O kit higiênico. Então, quer dizer que ela tá sem esses kits também? Sem nada. Tá mercê, tá sozinha lá? Tá. Mas, por hora, obrigado. E vamos nos acompanhar também. E pedir aí pra redação entrar em contato aí com a assessoria de imprensa ou a área da saúde. Pra que possa amenizar um pouco a dor dessa moça também, né? Fica aqui o registro, então, pelo Claudio Mariano, do portal SB Notícias.